Olha a comedeira de peixe, vai comer peixe assim lá longe. Já bateu uma pratada de peixe e ainda quer fritar mais ainda. Ele foi frilhão, ou não? Não. Como é que ficou o espinho? Deixa eu ver. Limpo tudo, ó. Aqui, ó. Aí, ó. É, não ficou nada no espinho, tá? Só suando o bicho. Nunca vi desse jeito, não, é? Vou de bagra de novo. Aí, você vai mudando de gosto, é? Pega um atraíro e um bagra. Traíro e um bagra. Batei mesmo e explica, tá aí. Você desafiou quem pra vir comer peixe? A L. A L? A L é o quê? A L é resente. A L é resente? Será que ela vem? Vamos ver se ela vem, né? É que ela vem cá, ó. Ela mora muito longe, é difícil pra lá, né? O bagra não tem espinho na cara, não. Olha, ó. Não? Deixa eu ver. Ó. Só isso aí, de espinho? É. Não tem. É. Como você faz pra limpar o espinho assim? Aí, viu? Não tem, ó. Não? Deixa eu ver. A traíra tem e o bagra não tem. Hum, realmente. Muito bom, né? Como é um prato de comida? Se é boa de boi, né? Comer um prato de comida e mais um prato de peixe, né? Você não vai aguentar comer esse peixe, não, bobo. O espinho pode deixar, tá? Você vai aguentar comer esse peixe todo? Vai dar conta? Boa. Vai. Fica por que não é demais? Oi? Fica por que não é demais? É, né? Fica. Cabeça? De novo? Quantas cabeças traíras tem? Só três traíras? Ah, três traíras, né? E mais uma? Mais uma, não tá bom. Mas quando eu era mais novenso, comia peixe também? Gostava muito de peixe assim? Eu quando era novo, eu comia peixe, eu gostava de peixe, mas comia um ou dois, não era tanto assim não, né? Comia pouco, era muita gente? Dez pessoas? Dez pessoas? Eita, é um time inteiro, né? Quase, né? Pegar um freio de traíra, não dá para nada, dez pessoas? É, duas famílias, 22 pessoas, né? Ela em casa era doze. Minha família sua regulava a quantidade de gente, né? Doze, só os filhos, né? Minha família, mais os dois velhos, quatorze. Um casalú? Dez para mim não, né? E a vida na roça é fácil? A vida na roça é muito boa. Boa. grande, boa. As pessoas não têm dinheiro, mas também vive bem, né? Veve melhor am calibrando na roça. Veve bem, deve ter uma vida razoável, né? Então vai pescar, vai pesca É, é Olha, bitel de pedaço Essa mulher que come peixe pra caramba Um rabinho Esse é espinho, né? Será que é espinho? Um rabinho como tudo Agora é caro Caramba, bonita Tem muito espinho Peixe pra criança não é pra andar, né? Nem filé de peixe, né? O filé de peixe não tem nada a ver, não Tem espinho demais Depois você mostra o tanto de espinho que vai sair Valeu a pena pescar? Valeu Valeu muito O dia que for pescar eu vou filmar vocês pescando Só que a noite não dá Porque a filmagem é muito ruim Pode até filmar, né? A filmagem é muito ruim O bolo vai deixar pro final O bolo vai deixar pro final O bolo vai deixar pro final E aí Tchau Vamos lá. E se eu quiser comer um pedaço de bagra, hein? Vou comer. Não, não, não quero, não. É muito gostoso, não quero, não. Não, não quero, não quero. Não, não quero. Finalizou, né? É o último, né? É o final. Vou mostrar o finalzinho. Vou comer. Qual que é melhor, atrair ou bagra? Atrair é boa, mas o bago de espinacar não. Atrair até. Não, não sei. Não, não sei. Acabar aí, pode usar o espinho aqui. Pode usar o espinho aqui ou não? Não. Não, não. Não, não. cada espinho maior que o outro não pode dar para criança cheio dos espinhos até para criança está correndo risco